E aí, amigos de família, o que que me contou você? Falei pra vocês agora no vídeo que passou. Então eu ia explicar pra vocês, uma coisa, ele me sai? Explicar pra vocês o seguinte, semana passada, nós estávamos três dias por aí, já apositei o fit, está aqui da praça, apositei o fit, está aqui da praça, aí eu estava de moto, não estava de bike, hoje eu estou de bike. Então, eu estava com aquele trinquedo aí, nesse, nesse aí, começou a se mover, aí o que acontece, a minha pilha, que está lá em casa, ela descarregou. E essa aqui que eu estou filmando, ela é duas pilhas, está vendo? Duas pilhas. Então são quatro pilhas, as quatro que descarregou. É, o negócio é tão agitado aqui, é tão, essa praça aqui é tão macarca, não ruim, não tão forte também. É nosso, meu, ela descarregou tudo. Minha bateria, a minha câmera ficou tudo preta, a tela, mas estava filmando. A luzinha de cima está com o próprio, fica acesa, com o paciente. Então ela acabou, pionando. Aí foi o, foi aquilo, manifestação, vocês viram aí? Foi manifestação, na bike, os brinquedos, é, assim, tem um cachemar em ponto aqui, vamos ver se eu achei que ela, olha lá, cachemar em ponto, tem aqui, ó, tem aqui, ó. Então é um negócio que eu falo pra vocês, ter muito cuidado na onde que mais faz, pedir licença, né, e tudo. Eu vou estar encercando esse pitch aqui, vou fazer um pitch especial, e quem puder me ajudar, me ajuda, tá vendo? Quem puder me ajudar mesmo, assistir esse pitch aí, e tô apostar tanto no Facebook, e tanto no canal, tá bom? Oh, 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 oh Oh, oh, oh We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars Oh, I'm making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow